É isto, velho, bora lá. A gente parou aqui, tô gravando isso aqui em sequência, ó lá, mesma roupa em relação ao episódio passado. E aqui, vamos lá voltar a o Cisento Valhai no Crusader Kings 3. A gente parou aqui, ó, no meio da treta contra os nossos vizinhos aqui, Cagliari, e a gente vai se defender. Ele tem mais condados, tem 3, a gente tem 2, só que o exército tá pau a pau, tá igual. 700 contra 700, basicamente. Só que agora com os aliados, a gente ganhou um reforço de mais 500, tem que esperar eles chegarem aqui, que vai demorar. Eu vou esperar o tempo passar, velho, ou ir pra cima dele. Então, eu vou botar aqui pra gente começar a dominar a Curadoria de Tortoli. Vamos lá. Faltam 8 meses pra fazer o cerco. Eu não tô vendo o exército dele aqui, velho. Tá acontecendo os eventos ali, ó, ó lá. Administração, tudo mais. E a Ana aqui. Nossa, tá difícil, tá difícil. Difícil a gente seduzir essa mulher aqui. Não tava conseguindo fazer o Sway. Eu acho que eu vou tentar com as outras lá, velho. Tem umas aqui que são bem da hora. Olha, essa aqui é boa. Tem umas aqui que tem uns traços bem loucos. Essa daqui, principalmente, ó. Fértil, fecunda e inteligente. Vou tentar com ela. Nossa, ela tá longe. Ela foi pra longe, não dá mais. Tá, vou fazer o Sway com essa gênia, porque pegar o traço de gênios seria muito stonks. Então, por enquanto, vamos tentar ler. Vai lá, velocidade 5, por enquanto. E como essa treta, eu baixo a velocidade pra 3 ou 4. Nasceram nossos filhos da nossa esposa e são gêmeos. Olha isso. Perfeito, velho. Esse filho aqui nasceu com os dois traços dela. Homely e Hale. Se esse filho aqui fosse nosso herdeiro, aí seria muito stonks. Eu vou ver se a gente consegue colocar a sucessão eletiva, pra votação. Esse filho aqui, eu vou ensinar ele. Eu, eu, cadê? A corte aqui. Vou ter que tirar um dos filhos que eu tô ensinando. Vai ser esse aqui. Eu vou continuar ensinando o herdeiro, porque vai que ele continue sendo o herdeiro mesmo. E o outro aqui, quem vai ensinar, vai ser alguém que tenha alto stewardship. Tem que variar. Tem que variar a educação deles. Pra ter um filho bom em cada coisa e pra gente encher nosso conselho com gente da família. É o mais stonks. Aí, pra eu saber quem é quem, esse filho aqui vai ser o... Steel. Steel. E esse aqui vai ser o... Pickers to Fly. É ele, Pickers to Fly. Ele é bom, velho. É o melhor. É o melhor que tem aqui. Ele vai ser o meu queridinho. Espero que ele seja o herdeiro. Mas, na linha de sucessão, ele tá bem longe. Tá bem longe, velho. Dominei. Portola e vou pra capital. Eu não sei onde é que os caras estão, velho. Ele não tem exército. Ele deve estar em outro canto, velho. Sei lá. Olha lá. Olha, chegou na capital. Mas eu vou dominar a capital dele. Ele chegou na nossa. Dominei 84%. Prendi um dos filhos dele. Eu acho que é. Não sei. E vou me defender agora. Vamos lá. Vou voltar pra me defender. Olha, ele saiu. Saiu. Então, eu vou ficar aqui de boa, velho. Enquanto eu tiver o território que é alvo da guerra, eu ganho pontos todo mês. 1%, se não me engano. E eu com o prisioneiro ali de alto valor, eu também ganho pontos. Então, velho. Eu vou ficar aqui por enquanto. De boa. É isso. Meu filho tá ganhando traço de pensativo. Pensativo. Nossa. Nem o foco que eu coloquei pra ele, velho. Mas eu coloquei um foco. Nem coloquei ainda. Pensativo. Stewardship e Learning. Era nem eu pra estar ensinando esse filho. Então. Tá. Ter esse daqui. Eu vou focar em Stewardship. O Learning. Não sei. Deixa eu ver alguém que ensina da hora aqui. Stewardship não tem. Esse cara que é Educação 1. E Learning tem. Tem o meu Xamã. Inclusive, eu tenho um tempo aqui com traço muito bom. Eu tenho que casar ele com alguém. Pra gente ter pessoas com bons traços na corte. Aí casa com os filhos e tudo mais. A gente vai melhorando. Não precisa pegar alguém fora da corte, né? Fora do reino. Beleza. Ensina. O Xamã vai ensinar o filho. E vou focar aqui em Learning. Mais uma filha nasceu. Filha de concubina. Essa aqui vai ser. Diplomacia. Eita. Diplomacia não dá muito chão com isso, não. Vai ser Spymester também. Vai lá. Se uma der errada, aí tem a outra. O nome dela vai ser. Spian. Spian. É isso aí. Spian. Tanto faz. Qualquer coisa ali. Eu tô em velocidade 5 aqui. E o cara não faz nada, velho. Eu vou ganhar essa guerra. Tá lá subindo aqui, ó. 100%. É isso. Vou enforçar as demandas. Mas como o cara não conseguiu vencer a guerra, ele vai perder o claim na região. Vai pagar 60 pra mim. E meus aliados vão dividir um prestígio. Esse prestígio vai ser dividido. Eu vou ganhar 15. Acho que eu vou ganhar tudo, né? Não sei. Ganhei tudo porque meu aliado não ajudou em nada. É isso. Libera o exército. O exército dele tá de pé. 588. Tá com truce. Ele não pode declarar guerra contra mim tão cedo. Mas eu posso declarar guerra contra ele. Ele é inferior, velho. Eu vou dominar. Dominar ele. Vou aproveitar, velho. Agora eu vou pra cima. Agora eu que vou tentar dominar ele. Posso chamar meu aliado, mas eu não vou chamar porque gasta prestígio. Ah, liberei um perk. Beleza. Vou pegar isso aqui. Aumento o controle. Vai ser útil. Porque quando eu dominar a região ali, eu vou ter que aumentar o controle dela. Aí, Control Growth. Crescimento do controle mais 0.3 por mês. E Natural Dread é o quanto o pessoal teme a gente. Tem medo. Isso é importante pros vikings, pros nórdicos. Se você não for temido. Não quiser manter por meio os administrativos. Não ficar de boa. O pessoal vai tentar te matar. E aqui todo mundo é ortodoxo. E vai tentar me matar. Ninguém gosta de mim aqui. Então, vamos governar por medo. Com base no medo. Tá safe aqui, velho. Opa, opa. Promovemos a cultura. Beleza. Vai lá. Promove a outra. O outro condado. Dominei ali. Ocupei, né? Ocupei o território. Vou na capital agora. Mais um filho. Beleza. Isso aqui é padrãozão. Gunar. Bota o nome da hora aí. Pike. Tá bom. Tá bom. É o Pike mesmo. Vai lá. Vou educar ele pra ser diplomata. Não tem. Eu não tenho nenhum cara bom em diplomacia aqui, velho. Ixi. Então vai lá. Meu Marshall vai cuidar dele, inclusive. Meu chancelé tá com câncer. Meu amigo. Ah, e falando nisso. Eu lembrei que eu tenho um cara no conselho que ele é bom de... Um traço da hora, né? Não, é um champion. Tá, eu vou olhar isso logo, logo. Dá pra pausar do jogo? Tá. Deixa eu olhar o champion aqui. Depois eu vou ver o evento. Olha lá. É esse aqui. Vou casar ele com alguém. Eu tenho a minha filha. E o amigo aí não dá. É, eu tenho que chamar outras pessoas pra corte. É, eu não tenho uma mulher solteira na corte aqui. Porque eu peguei todas com cubina. Eita, velho. Beleza, beleza. Tá tendo tretas, disputa no campo. O cara tá tretando com o outro em relação a... Táticas de guerra. Esse aqui eu tenho pouca chance de conseguir, né? Dar um discurso. Pra unir a multidão. Vou falar pra ele aí. Se... Se virem aí. Aí os caras vão tretar entre si. Vão entrar, cair no pau. É isso. Mais um filho. Beleza. E o território vai se dividir todo, velho. Entre esses filhos aí, tudo. Aqui vai ser mais um guerreiro. Vai lá. Ofegir Braj. Tá bom. Não é mais fácil de falar. O educador dele acabou de morrer. Acho que é o cara... É, é o cara que tinha câncer. Eu tô com nenhum chanceler que preste. O cara é cinco aqui, velho. Olha, um monte de filho meu tá sem... Educador. Meu amigo. Tá, eu vou colocar os educadores aqui pros filhos. Beleza. Vamos continuar a guerra aqui. Tá chegando os caras, olha lá. Mas eu dominei a capital deles. Eu não dominei o território que é alvo. Que é esse aqui. Eu não vou lá. O cara tá lá plantado. Vou esperar aqui de boa. Olha, ele tá indo na capital tentar recuperar. Aí eu vou pra cima dele agora. Eu tenho... Tô quase no máximo do exército. Só tem um soldado. Livre ali. Vou pra cima dele agora. A chance de ganhar é muito alta. Ganhei. É isso. Prendi a esposa do cara. Foi. Eu posso tentar liberar ela, né? O cara não quer pagar. É a esposa dele? É a esposa dele mesmo. Tem outros prisioneiros aqui, velho. Esse pirrai aqui. Ele não quer pagar também. Deve tá... Pobre. Deve tá pobre. Vou enforçar as demandas. É isto. Dominei o território. Vai lá. Aumenta o controle. Nove anos vai demorar. Porque o cara tem Marshall 4. E o amigo. Preciso de... Preciso de gente de... Champions. Vou convidar champions aqui. Vou gastar 150 de prestígio. Mais três caras com prowess 12 ou mais vai aparecer. E geralmente eles também tem... Marshall alto. Eu coloco como meu... Marshall. Conselho. Aí é stones. Chegou. Chegou o primeiro. Marshall 12. É melhor que o doido lá. E prowess 14. Recruta. 20. É bem caro. Mas pelo menos o cara é nórdico. Pelo menos isso. Vai lá. Eu não vou colocar agora como Marshall porque... Eu vou ver os outros. Chegou mais um. Towers 28, velho. O Marshall dele é um lixo. Mas o cara é um bom de combate. Olha lá. Mestre das lâminas. Lendário. Legendary Blade Master. Esse cara é bom. Recruta. Não tenho nem grana pra recrutar ele. O cara custa 100. Poderia fazer ele se casar com alguém aqui. Nossa. Deixa eu ver aquela mulher lá. Tô quase... Tô mandando uns papos, né? Ela tá com 38 anos. Tá ficando velha, velho. Vai ficar infértil. Tô usando um mod aqui que dá pra ver a fertilidade. 45 anos e a mulher fica infértil. Passar esses 5 meses eu vou tentar seduzir. Vamos ver se dá certo. Aí eu vou tirar uma concubina aqui. Se ela continuar na corte... Aí eu tento casar ela. Com o cara. Nossa. Se eu puder evitar pagar aqueles 100... Pra mim tá bom. Chegou mais um. 13. Beleza. Vai ser aquele cara de 12 mesmo. Cadê ele? Tá aqui. 28 anos. Tá bom. Cancelar eu tô sem nenhum que empreste. Vai ter que ser esse aqui mesmo. É isto. Agora vamos esperar... Suei. Ali foi. Ainda deu certo. Beleza. Agora eu vou tentar seduzir ela, velho. Tenho aqui. Cancelo. Suei. Seduzir. Tem uma chance. 85%. Vamos lá seduzir. É isto. Aí se ela vier... Eu coloco como concubina. E aí colocando como concubina... Eu libero um espaço aqui. Peraí. Tô falando errado. Quando ela vier... Eu tiro uma concubina aqui. Essa aqui tem 39 anos. Tirou ela. E boto pra casar com o cara. Como matrilineal. Se ela estiver na nossa corte... O cara vai entrar na nossa corte. Porque é casamento matrilineal e... E é isto. O cara entra na nossa corte. E o nosso cara tá querendo ir lá pro Império Bizantino. Entrar no exército dele. Ele ganhou um traço de Varandiane. É um traço bom. É o cara que entrou no exército bizantino. Basicamente é isso. Olha lá. Fez parte da... Guarda Varandiane. Tá bom, velho. É o nosso champion. Tá. Vou falar. Pode ir. Pode ir. Se ele voltar... Ele volta com o traço bem da hora. Olha só. Os muçulmanos já dominaram esse pedaço da ilha. Só tem esse... E esse. Mas com certeza eles vão dominar depois. Então... Ainda bem que eu não tô ali, né, velho. Não consigo peitar 3.700 soldados. Nem aliado pra isso eu tenho. Inclusive, falando de aliado... Eu tenho que casar mais... Mais pessoas aqui. Deixa eu ver minha filha. Vou ver se eu consigo arranjar os casamentos e arranjar alianças. Beleza. Minha filha aqui vai casar com esse cara sem ser matrilineal. Porque é o jeito. O cara tem mil soldados. Vai lá. Casou. Aí eu tenho que ver outros aqui. O Pikachu vai deixar ir. Eu vou casar ele com uma mulher que tenha traço bom, velho. Deixa prometido aqui. Vou até ver. Pode herdar um traço da hora. Olha lá. Nossa, inteligente essa daqui. Inclusive... Com carinha, né? Olha lá. Um vassalho ali. Tem cinco soldados. É ela mesmo. Vai ser ela mesmo. Casou. Se herdar aqueles traços ali tudo, os Tonks, velho. Já tá prometido ali o casamento. Vou ver outros filhos aqui. Aliança. Tem? Tem. 800 soldados. Vai ser. Vai ser isso aí. Vamos fazendo aliança. É mais com o cara de Leon aqui. É bom. É bom. São os nórdicos ali. Beleza. Fizemos umas alianças. Aí dá uma certa proteção. A gente vai ter que entrar em guerras pra ajudar eles. Mas tá safe. Eu posso criar o Ducado da Sardinha. Opa. Até que enfim. Tem que juntar 250 de ouro. Posso juntar Raidanto. Vamos lá. Vou levantar mais essa aqui pra... Raidar. Posso raidar Itália. Mas é arriscado, né? Eles tão com... Nossa, velho. Eles tão em muitas guerras ali. Três. E tudo guerra defensiva. Posso aproveitar pra entrar e... Vai entrar aqui, velho. E dominar. O problema é que eu vou dominar isso aqui pra mim, né? Eu vou... O Papa. Como é que tá? 800 soldados. Vou pra cima do Papa, então. Vou saquear Roma. E a Itália aqui também. Vamos lá. Famos de barco. Vamos saqueando. Olha lá. E com o traço de River, a gente saqueia muito mais rápido. Olha lá. Saqueamos. A gente pode carregar até 92. Olha lá. A treta tá rolando ali. Entre os caras. E a gente tá aqui saqueando. Eita. Tá chegando mais exército. Eu vou sair daqui. Já juntei uma boa grana. O cara tá no meio da treta, mas eu não quero participar dessa treta deles. Saquei 35. É isso. Trouxe. E eu ganho 35 de prestígio também. Vou saquear quem agora? Pode ser Nápoles. Nápoles tem pouco exército. Eu tenho mais exército do que ele, então eu vou aproveitar. E vou saquear Salerno também. Eita, Salerno tem mais. Eita, foi exposto. Não dá pra seduzir a mulher. Se não dá, ela chamou os guardas. Caramba, velho. Eu tinha 85% de chance. Deu errado. Agora eu vou ter que achar outra. Beleza, eu vou tentar com essa aqui. Tem 24 anos. Ela tem um traste de robusto. E um traste de prowess. Força física. Vamos lá. Seduzir. 35% de chance. Tá. Vou ter que melhorar a relação antes. Vamos lá. Começar com a amizade. E cadê meu exército? Tá saqueando aqui. Salerno tem muito exército. Eu não vou saquear eles. E Benevento. Benevento. Também tem muito. Vou pra cima da Itália, então. Nossa, eles estão com 2 mil soldados já. O Papa tá com 1.700. Não dá pra saquear esses caras. Não dá. Posso saquear aqui, ó. Na Croácia. Olha lá. Tem 200. É longe. Eita. Já foi saqueado. 800. Aqui. Tem. Os caras são menores. Mil. Nossa. Os caras são menores não. Eu pensei que era mais fraco. Veneza. Tem 1.100. Vou saquear a Veneza. É isto. Pegar 37 ali. Ação perigosa. Eita. Pode ter uma revolta. Logo mais. Ixi. Ixi. Acho que não era bom saquear eles não, véi. A revolta estourar já era. Tá. Vou dar desmende no exército. No meio do mar. Achei um alvo bom pra saquear. Este aqui, ó. É. Bejaya. Os muçulmanos ali. Vamos lá. Vou levantar o exército. Se tiver revolta, eu tenho que trazer o exército pra cá. Tá perto de estourar. Tá 46%. Sete meses. Acho que dá pra saquear alguma coisa. 10. 17. Vou lá. Vou direto na capital. Espero que não tenha soldados lá, véi. Deixa eu botar o Lá 7.4. É. Eles estão em guerra. Vou aproveitar pra saquear eles. Eles estão com pouco exército. Olha lá. 500. Só são esses aqui, ó. Eles vêm a tretar com a gente, velho. Já era. Inclusive, peguei prisioneiro. Vou ter que aproveitar pra... Coisar esses prisioneiros e ganhar grana. Olha lá. 50. Aqui. Mais 50 também. Nossa. Aí sim, véi. E aqui mais 25. Aí sim, véi. Olha lá. Nossa. Eu juntei a grana toda pra fazer o... O ducado, velho. Beleza. Dá pra fazer o ducado. Vamos criar. O reino... O reino já não se divide. Porque agora tem um ducado ali. E esse cara? Consegui casar ele? Não tem nenhuma mulher aqui. Vamos dar. Guardião. Tô leixoso. O que é isso, velho? Acho que o cara morreu. O guardião original. Foi. Tô com outro... Xamã. Que é um lixo. 13 anos pra converter o... Coisa ali, né? Fondado. Tá bom. Vou continuar saqueando aqui. Aproveitar que o cara tá no meio de uma guerra. Vou juntar grana aí. Ah não, velho. Vai... Vai estourar a revolta. Deixa eu voltar. Dois meses. Vou só... Saquear aquilo dali. E vamos voltar. É isso aqui. Pega isso. Sem corte fisica. Ah, é porque o meu corte fisica morreu. Beleza. Deixa eu ver aqui. Alguém com auto learning. Tem ninguém, velho. Que preste. Vai ter que ser esse daqui. Edu. Ele me odeia. Vai ter que ser ele. Vai lá. Com o ducado a gente libera mais um slot pra unidade especializada. Só que eu não tô fazendo porque gasta a grana, né? Tem a manutenção pra pagar. E a gente não tá ganhando muita grana. Tá lá a revolta. Nossa, a gente já começou tretando com ela. Vamos lá. Acabou. Prendemos o cara. O cara é bom. Me odeia, mas é bom. Macho é o 18. Melhor do que o atual. Vou recrutar esse doido. Vou demandar a conversão dele. Ele vai me odiar. Mas ele vai ser meu soldado. É isso. Melhor ali o controle das regiões. E aqui eu vou raidar, né, velho? Vou continuar raidando. Acho que eu vou pra cima desses caras aqui. De novo. Tem mais um território ali pra raidar. Peguei. Se eu for pra aqui... Ah, dá pra raidar. Porque se eu for muito adentrando o território, aí eu tomo atrito. Olha lá. O filho nasceu bugado também, velho. Nasceu o quê? O traço menos um da força. Ixi. Ixi. Ele tem um corpo todo estranho, velho. É não. Nem é o menos um da força. É outra coisa aqui dali. É outra deficiência ali. Nossa. Tá bom. Isso aqui é um cotoco. Você não pode nem lutar. E vai... Aprende learning aí. Olha isso. Apareceu o evento de invasão, de pilhagem. A gente pode capturar escravos. Vai diminuir o desenvolvimento aqui. Mas vai aumentar o progresso lá no nosso condado, na capital. Desenvolvimento é stunts, velho. Pra quem é feudal. Ou então eu posso pegar grana e prestígio. Aqui não vai ser nossa capital por muito tempo, né? Eu tô pretendendo colocar capital lá em Roma. Quando eu dominar. Então eu vou pegar aqui grana e prestígio. Então eu vou pegar desenvolvimento. Os escravos iam trazer desenvolvimento. É isso. Saquei. Tem mais coisa pra saquear? Tem ali. Opa. Promoveu a cultura. Beleza. Falta esse território aqui. Nossa. O cara tá com 4 mil soldados. Meu amigo. Deixa eu ver se alguém aqui pode casar. Tem esse filho meu. Tem esse outro aqui. Fazer umas alianças aí. Mil. O que é? A menina é possuída. Ok. Tá. Promete a ela. Promete a ela lá. Eu já sou aliado desse cara? Já. Nem precisava fazer isso. É tudo bem. Promete a reforça a aliança. A raia é dali. É isso. Ainda peguei um prisioneiro. Beleza. Mais dinheiro. Pro res... Quando eu pedi o resgate aqui. Beleza. Eu tenho um prisioneiro aqui. Eu posso tentar executar alguns. Para ganhar dread. Esse moleque aqui tá com pneumonia. Eu vou executar ele. Eu ganho piedade. Porque vikis faz os sacrifícios lá. Aí ganho piedade. Sacrificando para os deuses. E é porque o cara é de outra religião. Aí tem essa mulher aqui. Ninguém quer pagar o resgate. Você executa e ganha dread. E três. Beleza. É isso. Tô com 69. Safe. E essa menina aqui vai ser o resgate, né? Beleza. Eu juntei a grana lá. Agora eu posso atacar Napoli. Será que seria Stonks? É uma... É uma jogada arriscada, velho. Não sei se eu faço isso. Vamos ver. Vamos ver. Talvez a gente ataque. Aí eu vou colocar um pé na Itália. Se eu ficar forte. Eu posso atacar Salerno. Inclusive. Eu dou conta. Eu dou conta. Porque eu tô com quantos? 900 soldados. Ele tem mil. Aí é só eu chamar um aliado. E tá safe. Aí Benevento tem 1700. Só que ele tem aliado de 1900. E outro aliado de 700. Tá? Eu apertando B eu volto o menu. É. Eu tenho que lembrar dessas coisas. Essas hotkeys. Aí tem esses muçulmanos aqui que não tem nenhum aliado. Eu posso atacar também. Pega esse pedaço aqui da Itália. Que não é do império. É do império bizantino. Tem que ter cuidado com isso. Se o bizantino me atacar. Eu choro, né, velho? A Itália que começa na Roma. É. E aqui Espoleto. Ancona. É ali que começa a Itália. O império. E tem uma decisão aqui que você forma o seu próprio reino. E também tem a decisão do seu próprio império. Você não necessariamente forma um reino de jure. É por direito. Se eu formar o reino da Sardinha. Aí por direito. Esse resto do território é meu. Eu não vou enfrentar a Itália, né, velho? 3 mil soldados. Vou enfrentar. Eu enfrento o império inteiro. O império é um reino. O cara não formou o império ainda. Eita, velho. Os muçulmanos estão atacando o Cagliari aqui. São esses caras, ó. Esses caras aqui, ó. E eu tenho que dominar. Tenho que dominar. Eles estão atacando o quê? Vou ter que dominar... Nossa, eu nem posso porque eu tô com Truss. É, velho. Vai acabar em dois meses. Vou atacar eles. Então é isso que a gente vai fazer. Vou atacar Cagliari. Pegando o mesmo território que os caras estão querendo pegar. Se eu conseguir, né? Os caras estão com 1.500 soldados. Meu amigo. Acho que não vai dar, não. Eles vão conseguir botar o pé ali na minha ilha. É. Se não for isso, eu vou atacar Nápoli. E colocar o pé aqui nos bizantinos. E vamos até pegar a Roma. Formar o reino. Ou dar game over. É isto, velho. Não se esquece. Deixa o tapa no like aí. Até o próximo vídeo e... Valeu.